Aplausos Na pista 3, o vosso aplauso para Saudades Oceane Conceição Na pista 4, do Espanha, connosco está Lia Arruf Na pista 5, do Eirelse, Joana Barreto Santos Na pista 6, do Grecas Vagos Vera Lima E para fechar o alinhamento na pista 8, do Sporting Globo de Draga Francisca Silva Tudo apostos para a partida Aplausos 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 Prova de 400 metros, vai no seu decurso Temos na frente da corrida Atleta, atleta do Grecas Vagos Vamos Maia, puxar pelas atletas Faças palmas, vamos Maia Entrada para os últimos 100 metros Façam-se ouvir Maia Aplausos Está a acabar, está a acabar Francisca, na disputa Aplausos 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 E aí vamos nós a mais uma apresentação, é a segunda série com os 400 metros planos femininos. O vosso aplauso, a vossa saudação, para a atleta norte-americana da pista 1, Ensaida Treima. Na pista 3, do Sporting Clube de Portugal, Karina Vanessa. Na pista 4, da África do Sul, Angelique Strinov. Na pista 5, da África do Sul, Marley Filjor. Na pista 7, do Atlético da Póvoa, o vosso aplauso para Filipe Martins. E na pista 8, para fechar este alinhamento da Austrália, está conosco, Ela Tobin. Atenção à partida. Atenção à partida. A partida está dada e nesta prova vai a atual recordista do meeting, Karina Vanessa. Vamos ver se consegue manter o seu recorde ou se será destronada. Esta prova tem bastante nível, como duas atletas da África do Sul, uma delas duas vezes finalista no Campeonato do Mundo Sub-20, pesada para os últimos 100 metros. Vamos lá, essas palmas, essas palmas. Palmas também para o Ivo, que vai para o seu destino. Vamos, 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 vamos. Vai acabar, vai acabar. Está feito e é record do meeting. As vossas palmas. As vossas palmas para Marley V... Não sei o resto. As vossas palmas. Marley Vildjohn é nova recordista deste meeting com a marca de 53.25 para a prova dos 400 metros planos femininos. Parabéns, congratulations, Marley. Música 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 I didn't know it was a meeting record, I'm very happy with that. I hoped to go a little faster, a little faster, but there is a bit of a win. But no, I'm happy with the race, I'm happy with my execution, so pretty good. E para o resto da sazão, o que podemos esperar de você? Espero mais rápido. Minha próxima corrida é apenas em uma semana. Então, espero que por aí eu vá para o top 52. Ok. Felicidades, Mary! Uma salva de palmas para ela! Todos os 400 metros femininos, para intrigares o profil. Está conosco o dirigente do Maia Athletic Club, para quem eu peço uma salva de palmas, Vítor Ribeiro. Para ocupares o lugar do clube de fogo, um lugar reservado para as campeãs. A atleta que proveu uns 400 metros em 53,35. É recorte deste mito. O vosso aplauso para saudar a atleta sul-africana, Marley Gondione. Mais uma salva de palmas, pelo Marley! Estamos aqui com o Marley, a vencedora, a nova detentora do Recordo Meeting. Oi Marley, como foi a reunião do Maia? O que foi a reunião do Recordo? O que foi a reunião do Recordo? O que podemos esperar? O que foi a reunião do Recordo? A reunião do Recordo Meeting. Obrigado. Llamamos para a cerimonia protocolar o atleta Claudio Romero, por favor, Claudio Romero, de disco, por favor, vente aqui.